O prolongamento da Floriano Peixoto é uma via importantíssima para o elo de ligação entre Petrópolis e Airocas. Por aqui passam o fluxo que vem da ponte, Nilton Navarro, uma praia do meio, que é o muro da escola Padre Monte. A subestação da Ribeira, o residencial Ribeira 2, no outro tempo, esta aqui era a Lagoa do Jacó. Existia sim, mas eu era muito criança, não me lembro, anos 70. Isto aqui era um matagal. Documento com este vídeo para as futuras gerações. Não havia estes prédios, não sou moderno. Aqui, a Lagoa do Jacó. Na época que eu estudei no Padre Monte, eu sabia que existia um matagal por trás destes muros. E aqui é a escola Padre Monte. Algo da escola Padre Monte. E aqui, a curva do prolongamento da Floriano Peixoto. Estes prédios é o Ribeira 2. Tem o Ribeira 1, Ribeira 2. E aqui é o prolongamento. Da Floriano Peixoto. E aí E aí E aí